Seu Humberto, o senhor está participando hoje à noite da inauguração do Centro Histórico de Jaraguá do Sul. Quem da família participou como ferroviário aqui? Meu pai, Paulo Vila Vila Vila. Isto. Qual era a função dele aqui na ferroviária? Ele dá a metade de cedo, de cedo, de cedo. Certo. O senhor lembra a época que ele trabalhou aqui? Eu trabalhei muitos anos. Por data eu não sei, né? Eu trabalhei muitos anos. Ele até morreu na ativa. Ah, certo. Muito bem. E o senhor se criou aqui próximo à ferroviária? Bem próximo, na Maralola. E como é que foi sua infância perto dos trilhos? Aqui na Central, a Central, que é o único lugar que passei, tudo era aqui naquela época. Certo. É como o shopping, hoje o shopping game é aberto. Ah, é? É enche essa plataforma, essa situação sempre estava cheia, né? Isso. O senhor, então, pegou a fase deste prédio aqui. Muito bem. E me diga uma coisa. E depois o senhor ficou grande, tá? E como é que o senhor viu o progresso da ferrovia para Jaraguá? O que mais trouxe progresso para Jaraguá foi a ferrovia. É o meio que transporte da época. Que uma cidade é outra que deixa de sair de terra. Até Curitiba, nós íamos para Curitiba. Tudo pelo mundo, tudo pelo mundo. E o que o senhor diria para a nova geração que está recebendo a revitalização deste espaço? Guardo bem a memória do nosso, tem que passar aqui para construir essa ferrovia e que os caras começam para cá. Muito bem. Muito obrigado. 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 Obrigado.